Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração, uma demonstração de venda de um amplificador da marca CSR porque não também uma marca clássica da indústria nacional, esse aqui é o AL2060 bom, esse equipamento que eu estou colocando ele a venda, então aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o anúncio do equipamento, lá você vai verificar fotos, uma leve descrição, valor do equipamento, valor do frete para a sua região então se você tem interesse nesse equipamento, dá uma olhadinha no link que está aí na descrição e também se você tem interesse no equipamento, assista ao vídeo até o final porque aqui nesse vídeo eu vou mostrar todas as funções dele, vamos fazer ele funcionar e também vou discriminar o estado de conservação e os detalhes que o equipamento tem porque ele é um equipamento já de quase 40 anos então é isso aí, vamos lá CSR-AL2060, é um amplificador mono para as pessoas que não entendem muito, o que acontece? nessa época a gente fazia sonorização em lojas, em ambientes então as fábricas, principalmente a CSR, produziam alguns amplificadores para a utilização desse nicho sonorização em loja, som ambiente, esse tipo de coisa então aqui nesse equipamento, o que a gente tem? é um equipamento mono, mono, um canal só aqui ele diz 60 watts, num canal só aqui a gente vai ter uma entrada para microfone uma entrada para o microfone 2 volume para o microfone 1 volume para o microfone 2 um volume geral na verdade esse volume aqui é só para as entradas se eu quiser só atuar esses volumes aqui e esse baixo normal aqui a gente vai ter uma regulagem de agudo e uma regulagem de grave além da tecla power, liga e desliga um led aqui indicando que ele está acionado bom, quais são as conexões que esse equipamento tem lá atrás? a gente percebe que ele não tem chave seletora, nada ele tem, são três conexões lá atrás ele tem uma entrada para tape na verdade seria uma entrada que pode funcionar como tape auxiliar ou FM, está escrito lá atrás uma entrada para fono e uma saída RSA de gravação, REC ok? a chave seletora para as conexões fono e para o auxiliar que pode ser o sintonizador ou o tape deck está lá atrás então você tem uma chavinha lá que você muda lá atrás mas essa chave tem um detalhe e eu vou falar sobre esse detalhe até o final do vídeo então, o que você pode ligar nesse equipamento? um auxiliar, normal sair o sinal dele para fazer uma gravação ou para emendar em outro amplificador então você joga o sinal dele para outro, para outro, para outro e vai indo e aí liga vários equipamentos lá na tua loja onde for e você tem as duas entradas de microfone aqui na frente, beleza? então seria mais ou menos isso as conexões que ele tem vamos ver que ele funcionou vou ligar ele aqui ele já liga acende o LED vermelho e eu tenho algum sinal injetado lá atrás então aqui eu tenho o volume da conexão que eu estou usando lá atrás que pode ser como eu já disse o fono ou o auxiliar aqui o volume os agudos vou dar um tempinho aqui vou aumentar graves graves e agudos então para esse volume que é a minha conexão lá atrás você vai ter as regulagens de graves e agudos e também para o microfone eu não tenho um microfone aqui vou fazer uma bela de uma gambiarra vou usar o fone de ouvido para a gente testar os microfones então eu vou injetar aqui no microfone 1 vamos lá, vamos ver se vai sair um som aí A, O, som, teste testando A, O, som, teste testando A, som, teste testando então a minha entrada de microfone número 1 eu tenho esse volume aqui eu posso aumentar o volume A, O para o meu microfone lembrando ele é um mixer então eu posso aumentar esse volume com esse aqui A, O, O e falar junto com o som que está entrando na metade auxiliar e também se eu quiser e agora vamos ligar aqui no microfone 2 A, O, som, teste testando então agora eu tenho o microfone 2 se eu tivesse algo no microfone 1 ele estaria mixando a minha voz do microfone 1 com a voz do microfone 2 além além do sinal de entrada então resumindo ele tem um mixer interno que seria um mixer para você mixar o teu sinal lá o teu fundo musical aí abaixo do meu recado ou no microfone 1 ou no microfone 2 que tem as duas conexões aqui e é isso aí as regulagens aqui bom, então é isso o funcionamento dele é esse mono com duas entradas de microfone uma entrada auxiliar lá atrás bom, lá atrás como eu disse ele tem uma entrada fono mas esse equipamento aqui provavelmente era utilizado em algum lugar e essa entrada fono foi desabilitada já estou começando a falar sobre o estado de conservação dele ok então essa entrada fono foi desabilitada e agora ela serve como auxiliar então você consegue ligar dois equipamentos lá selecionar esses dois equipamentos com esse volume aqui ok se quiser voltar a entrada fono que eu acho meio ilógico porque você hoje em dia querer escutar disco de vinil do jeito que está essa modinha em mono não acho muito sentido antigamente sim porque um equipamento desse era oferecido numa época que o que se tinha lá um toca-fitas um rádio um toca-discos hoje não tinha nessa época não tinha MP3 CD não tinha então era o fono que tinha por isso que ele tem essa entrada de fono aí se quiser habilitar é só habilitar pedir para um técnico habilitar ela novamente ali mas ela foi desabilitada para poder ser utilizada um outro equipamento aqui que não fosse um toca-discos ok então basicamente é isso o detalhe maior dele é esse aí bom com relação ao estado de conservação um equipamento bem conservado o painel está em bom estado os botões aqui todos originais a serigrafia em excelente estado tem sim algumas marquinhas aqui é tipo assim cara alguma coisinha que dê uma leve batidinha tem sim algumas marquinhas aqui aqui acho que até é problema do próprio anodizado da fábrica mas tem algumas marquinhas mas é bem pouca coisa a serigrafia 100% a tampa aqui está com pintura original parafuso todos os parafusos originais os conectores originais os pés originais o cabo de força dele é original está escrito CSR lá mas infelizmente ele estava com um probleminha infelizmente teve que ser feito um reparo então tem um reparo no cabo o cabo é original mas foi feito o reparo não quis substituir o cabo por um moderno um novo porque inclusive ele tem lá a marca CSR no cabo então melhor o reparo do que trocar por um cabo novo ok todos os conectores de caixas tudo original as conexões RCA também todas originais então é isso aí esse é o equipamento que eu estou colocando ali à venda se você tiver interesse o link para o anúncio vai estar na descrição desse vídeo se tiver interesse no equipamento só dá uma olhadinha no valor lá nas fotos e se você tiver qualquer dúvida com relação ao equipamento é só me perguntar o detalhe que eu estava esquecendo esse equipamento aqui é bem bacana o amplificador dele é bem bacana ele usa transistor 3055 são dois transistores 3055 um canal só com dois transistores 3055 é mais ou menos um amplificador é meio amplificador dos tops se você pensar bem é bem top e todo original por dentro os transistores a placa tudo original só foi feita essa adaptação que eu nem falei foi desabilitado o fono o resto tudo original botões todos originais tudo funcionando perfeitamente esse é um CCR CSR AL2060 que estou colocando na venda disponibilizando link para o anúncio na descrição se tiver algum interesse ou alguma dúvida é só perguntar vamos ver aqui mais um pouquinho é isso aí totalmente original se tem interesse link é na descrição é isso aí valeu